Quando você compra do comércio local, fortalece a economia da nossa cidade e garante o futuro de pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Em uma parceria inédita, as associações comerciais em Mojiguassu e Mojimirim estão juntas por um comércio forte em tempos de pandemia. Faça a sua parte, compre aqui. É tempo de união, superação e parceria. Uma campanha das associações comerciais de Mojimirim e Mojiguassu. Juntos somos mais fortes! Play agora. Oferecimento Dakar Veículos. Vem que é demais! Você está na Web TV Mojiplay e está começando mais uma edição do Play Agora, o boletim de notícias da nossa Web TV. Estamos ao vivo em www.mojiplay.com.br, também no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. Seja muito bem-vindo e hoje nós temos uma edição especial do Play Agora, como havíamos combinado ontem. Vamos entrevistar ao vivo o prefeito de Mojiguassu, Walter Caveanha. Prefeito, vamos lá então. Retomando, eu queria que o senhor me falasse a respeito da resposta que o senhor deu em instantes sobre a conversa com o presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti. Bem, muito... Quando eu soube que ele encaminharia o ofício para nós, e dando 45 dias para uma solução, eu liguei para o presidente da Câmara, o Rodrigo, e disse Rodrigo, estou muito preocupado com o que pode acontecer com essas obras de mobilidade urbana em Mojiguassu. Eu queria que vocês analisassem com muito carinho e com muito bom senso, para que nós pudéssemos ver essa obra continuar e oferecer à nossa cidade uma infraestrutura importante para o futuro. Foi essa a colocação que eu fiz para o Rodrigo. O Rodrigo me respondeu que iria analisar com muito carinho isso, sem dúvida nenhuma, e que daria uma resposta o mais rápido possível, tendo em vista a conclusão da CEI. E foi o que ele me disse. E logo em seguida eu recebi, no dia seguinte, perdão, eu recebi um telefonema do Guilherme, da farmácia, comunicando que estava acelerando o processo para dar continuidade e encerrar a CEI na Câmara Municipal. Por quê? Havia uma discussão com relação a CEI, Gil, isso não foi conversado com eles, mas é um ponto de vista meu, né? Discutindo a questão de juros. O juro não é uma responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Ela não coloca num contrato um juro para Mojiguassu, diferente de Mogi Mininho, de Itapira. É uma política de governo, né? É uma política onde a Caixa tem que seguir os juros pré-determinados, né? Pode ser que haja alguma mudança a nível de Estado, não sei. Mas não acredito que seja para cada município um juro a ser cobrado. Então eu não entendi, sinceramente, o motivo em que essa CEI poderia ser analisada com a maior prioridade possível. Eu tenho a certeza absoluta, eu tenho fé, tenho esperança de que haverá boa vontade e bom senso na condução dessas próximas semanas para que dê fim a esse processo e veja essas obras reiniciadas e concluídas. Não vai ser concluída no nosso governo, Gil. Ela vai ser concluída no futuro governo. São obras, só essas duas fontes, são mais de 14 meses para ser concluída. Então eu não acredito que a gente verá a conclusão dessa no nosso governo. Mas o que importa é que é uma obra importantíssima para o Jiguaçu hoje e para o futuro da nossa cidade. Estou muito esperançoso, muito confiante que nós iremos ver essas obras reiniciadas. Então aí o prefeito colocando a questão de que as obras não devem ser concluídas, não vão ser concluídas no governo Walter Cavenhanha, mas isso não quer dizer que o senhor vai deixar de tentar dialogar com a Câmara Municipal para que o contrato seja retomado ainda esse ano, é isso? Com certeza, com certeza. Eu disse inclusive no telefone e relembrei o Guilherme, que é a oposição nossa na Câmara, eu relembrei uma vez em 1982, Gil, quando eu lutei por mais de dois anos para trazer para o Jiguaçu um financiamento para urbanizar toda a zona leste do Jardim Novo 1, Jardim Novo 2, ali aquela região leste que sebaltava a infraestrutura, e esse recurso de milhões de, naquela época não sei se era reais, acho que não, mas era uma quantidade muito grande de recursos, que foi suficiente para aquela infraestrutura, faltando 15 dias para me deixar a Prefeitura Municipal. O nosso grupo havia perdido a eleição por Carlos Nelson, e aquele contrato chegou nas minhas mãos 15 dias antes de eu sair. Havia até alguns vereadores, né? Não, ele não vai assinar, vai deixar para... E nada, eu fiz questão absoluta de dizer, essa luta não é uma conquista nossa para o nosso governo, é uma luta que conquistamos para o Jiguaçu. Então eu nunca deixei de olhar o trabalho em cima do presente e do futuro da cidade. Você pode observar que todo investimento que nós fazemos é pensando no futuro, é pensando em gerações que virão, essa obra, não é uma obra só para agora, imagina o que ela vai representar no futuro de Jiguaçu, imagina essa obra daqui a 40 anos, o que vai ser aquela região central da cidade, é totalmente diferente do que é hoje. Então é por isso que nós achamos que é uma obra da maior importância, essa duplicação da Avenida Brasil, que vai fazer com que a entrada da cidade, pela Tancredo Neve, vem uma avenida marginal e vai até a Avenida Mujimirim, dando uma fluidez tremenda na entrada e também atendendo a toda a zona norte da cidade de Mujiguaçu. Estou confiante, estou acreditando e peço a essa Câmara de Vereadores que ao longo desses anos todos, vem dando uma grande contribuição de todos os presidentes que por lá passaram, nesses últimos sete anos do nosso governo, que olhem, acima de tudo, os interesses da cidade de Mujiguaçu. Prefeito, desculpa eu insistir na questão, é que foi um assunto, além da Covid, acho que foi o único assunto que roubou o tema Covid nos últimos tempos. O senhor contava, e eu acho até que o senhor já respondeu isso, mais uma vez peço desculpas, o senhor contava com a aprovação da Câmara quando deu início às obras antes da garantia ser mudada, porque os vereadores, principalmente da oposição, disseram que houve um desrespeito com o poder legislativo, prefeito. O senhor não esperava em momento algum que houvesse essa revolta aí dos vereadores oposicionistas? Eu não entendo a palavra de desrespeito se nós convidamos toda a Câmara de Vereadores, inclusive o presidente Rodrigo, fez um discurso no ato, quando assinamos o contrato, outros vereadores testemunharam num vídeo que a própria Câmara estava ali presente e elaborou, foi feito um vídeo, onde todos deram os cumprimentos à administração pela grande conquista de Mujiguaçu, portanto eu não acreditava nunca que eles iam deixar de atender um pedido simples desse, de mudança, é apenas para explicitar a garantia que a Prefeitura está dando do fundo de participação dos municípios, é só isso, não há nenhuma mudança contratual, portanto o respeito maior foi a participação nossa juntos, na afinatura desse contrato. aí eu pedi à Câmara que viesse até a Prefeitura de Mujiguaçu, mas fosse até a Câmara Municipal explicar o porquê dessa mudança, é simples, foi o maior respeito, eu nunca desrespeitei, muito pelo contrário, eu tenho sentido um certo desrespeito, às vezes até, por parte de alguns vereadores, eu não digo de todos, mas, para mim, democracia é isso aí, eu estou acostumado com isso, eu tenho 40 anos de vida pública, já enfrentei muitas coisas, enfrentamos greves, enfrentamos passeatas, uma série de coisas, mas a gente tem motiva, inclusive, a nós preservarmos esse modelo democrático, porque através de discussão de alto nível, eu acho que, às vezes, há uma diferença de postura desse ou daquele vereador com relação à discussão de temas, nós temos que discutir o futuro, temos que discutir quais são as propostas que a gente quer para melhorar a qualidade de vida da nossa gente, e é isso que eu venho falando sempre, então, eu acredito muito nessa participação e tenho o maior respeito, e tenho respeito muito grande pelo presidente, tenho muito grande, ele sabe disso, é meu afiliado, gosto muito dele, gosto da família, o pai dele foi meu vice-prefeito, não tenho nada, absolutamente nada contra ninguém, mesmo daqueles que, às vezes, se posicionam, sempre se posicionaram a favor da nossa administração, e que agora se posiciona contra, respeito, tomou uma decisão, é uma decisão dele, é uma decisão que, às vezes, a gente não pode atender todos os pedidos que alguns vereadores fazem, mas, infelizmente, é assim a vida, a democracia é assim, nós precisamos entender, é difícil viver na democracia, é difícil, a gente tem que ter bastante preparo psicológico, né, para entender o que que isso significa, mas o mais importante é que quando existe uma união dos poderes, legislativo e executivo, em benefício da cidade, a cidade só cresce, a cidade só desenvolve, e é isso que está acontecendo com o Mujigo Açú, o senhor falou, o senhor falou dos 40 anos aí de vida pública e da questão do respeito, do respeito e da pergunta que eu fiz para o senhor, o senhor chega a se incomodar, às vezes, com o tom jocoso que alguns vereadores fazem críticas ao senhor, e eu explico o contexto da pergunta, o plano de mobilidade urbana ele prevê duas pontes sobre o Rio Mujigo Açú, duplicação de avenidas, duplicação da Avenida Brasil, Avenida dos Trabalhadores, mas existe o corredor de ônibus, que é um nome técnico, na verdade, não é um corredor de ônibus, é uma avenida com N situações lá, com pista de caminhada, ciclovia, iluminação, mas acabou pegando esse nome de corredor de ônibus que é a avenida Alíbio Caveanha, o senhor se incomoda com o tom jocoso que às vezes alguns vereadores criticam a obra da Avenida Alíbio Caveanha? Alguns vereadores têm uma visão míope, né, de um projeto desse tamanho, né, isso é um projeto extraordinário para o presente e para o futuro, o corredor de ônibus não é novidade, eu me lembro quando eu fui prefeito a primeira vez, eu tive uma audiência com o Jaime Leder, do Paraná, aonde ele deu início a esse projeto de mobilidade urbana que ficou exemplo para o Brasil inteiro, depois outras cidades como São Paulo, como Campinas, enfim, várias outras cidades planejadas ou não que sofreram novos planejamentos, elas tiveram um plano diretor muito bem elaborado, com uma visão de futuro, aonde a visão do corredor de ônibus é uma visão que vai dar mais qualidade de mobilidade, vai dar ao trabalhador menos tempo de ficar dentro do ônibus para sair do seu ponto mais extremo do centro da cidade, é uma visão que daqui a alguns anos não será ônibus, poderá ser um VLD, poderá ser outros títulos de mobilidade, mas o eixo norte-sul está pronto, é o antigo eixo da PEPASA, é o eixo que vai trazer uma valorização extraordinária para o IP, desde o IP Amarelo, passando pelo IP Pinheiro, pelo IP 1, pelo São José, pelo Alto dos IPs, enfim, é um eixo que vai valorizar o patrimônio de toda a família dos IPs, trazendo o IP mais rápido para o centro da cidade, através desse projeto de mobilidade do corredor de ônibus, mas não é só o corredor, porque aquela avenida é de carro, é ônibus e também de bicicleta, o trabalhador do IP Amarelo pode vir de bicicleta do IP Amarelo até o centro da cidade, olha o quanto isso vai economizar, olha o quanto isso poderá mudar, tem países, tem países da Europa, está certo, que a utilização de bicicleta é tão grande que eles entram com bicicleta dentro do metrô, para vocês terem uma ideia da evolução, é sonhar muito com o Jiguaçu para isso? Não, por que nós não podemos preparar? essa é a visão que nós tivemos no nosso plano diretor, o Gil, quando nós aprovamos o plano diretor no período, nesse período, nesse último governo nosso, a gente aprovou o novo plano diretor, porque o plano diretor iniciado aqui em Mujiguassu, na época, pelo ex-prefeito Maldomiro Calmazini, ele determinava o eixo norte-sul um só, era a ligação de Estiva com o Mujiminim, o nosso outro plano diretor hoje está anelando Mujiguassu, Espírito Santo Piau e Itapira, Mujiminim e Estiva, nós estamos fazendo um grande anel do desenvolvimento da cidade, e esse plano diretor foi amplamente discutido, perdão, ali no SENAC, com todas as autoridades, com a associação dos engenheiros, com técnicos, para que nós pudéssemos mostrar esse sistema viário aí, esse sistema viário, que é o norte-sul. E vou dizer uma coisa a mais, Gil, talvez a população tenha esquecido, o ex-prefeito que assumiu, que nós assumimos a prefeitura depois do ex-prefeito Paulinho, havia determinado um projeto de 250 milhões de mobilidade urbana, 250 milhões, que nós cancelamos esse contrato, porque a prefeitura não tinha como fazer esse projeto, não tinha como realizar esse projeto, não tinha como chegar no banco e pedir recursos, porque não tinha crédito junto aos bancos. Então, tudo isso foi pensado, tudo isso foi trabalhado, foi elaborado um novo projeto, estão aí prontos para serem executados. prefeito, o senhor há quatro anos atrás passou por um período de reeleição, neste ano nós temos eleição, agora em 15 de novembro, e ainda temos a pandemia, qual a diferença desse último ano de um mandato com eleição à vista e ainda com uma pandemia para enfrentar? Olha Gil, não é fácil, mas eu quero dizer e quero agradecer a toda a nossa equipe da prefeitura, a toda a equipe, a gente, eu falo sempre da nossa equipe financeira, da pessoa do governo, mas ele sabe, todo mundo sabe, que é uma sinergia, se não tiver sinergia na gestão, você não consegue fazer acontecer nada, mas eu quero dizer que nós conseguimos sair de um buraco de 43 milhões de déficit orçamentário para superar durante esses últimos seis anos, nos últimos seis anos, perdão, é, sete anos, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, vamos fechar 19 com superágio de 5 milhões de reais, econômico, superágio econômico, por causa disso, que foi uma gestão eficiente de toda uma equipe e nós conseguimos esses créditos e queremos deixar para a população ao deixar a Prefeitura Municipal porque ela confiou em nós em 2013, 2016, com uma confiança e olha, 2015 e 2016 nós tivemos uma recessão muito grande e estamos tendo agora a previsão de uma outra recessão, mas a Prefeitura de Mojiguassu, ela está mantendo firme, nós estamos fazendo a nossa lição de casa, nós estamos conseguindo fechar no azul, nós nunca atrasamos um dia a folha de pagamento, tivemos crédito junto aos bancos, crédito junto aos fornecedores, os funcionários recebem todos, todos os meses no mesmo dia, eu acho que isso é uma grande conquista e agora nós vamos fechar o ano de 2019 que já fechamos o orçamento também com superávit e esperamos fechar também em 2020, porque se não fizer uma gestão séria, você não consegue fazer com que a gente consiga atender com qualidade de vida da população, então se tem investimento, foi porque esses investimentos vieram em cima dessa gestão, porque não tem dinheiro próprio para você fazer investimento e eu não quis em momento algum dar um aumento alto para o IPTU de Rogiguaçu, o IPTU teve apenas a correção monetária, não houve aumento, diminuímos a taxa de limpeza pública, montamos de volta todo o atendimento de limpeza com recurso próprio, nós fizemos o que foi possível fazer, mas para fazer investimento como de saneamento que vamos deixar a cidade com 100% de tratamento de esgoto e que vamos deixar a nossa produção de água para uma cidade com mais de 200 mil habitantes, isso tudo foi trabalho de uma equipe e de uma sinergia muito grande entre toda a infraestrutura da cidade, então hoje eu vejo investidores vindo aqui querem investir em indústria, no comércio, no serviço e na construção civil principalmente. Prefeito, há pouco, durante uma resposta, o senhor chegou a comentar a sua relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti, que já foi seu secretário de esportes, foi seu aliado e foi um dos primeiros nomes a se apresentar como pré-candidato a sucedê-lo. Eu gostaria que o senhor trouxesse novamente, o senhor falou que ele é seu afiliado, que o pai do Rodrigo foi seu vice-prefeito, o que que causou esse rompimento político entre Walter Caveanha e Rodrigo Falsetti? Ele já nos disse aqui uma vez em uma entrevista, eu queria ouvir do senhor essa colocação agora. Olha, eu vou ser bem sincero, os interesses políticos individuais levam às vezes as pessoas a tomar um caminho que para eles pode ser correto, para outros pode ser não correto. É o caminho que o Rodrigo tomou de querer fazer oposição à nossa administração. Ele não quis estar vinculado à nossa administração para poder disputar a eleição. ele achou melhor fazer oposição. Foi um posicionamento que ele teve, um posicionamento se amanhã ele vai se arrepender ou não disso, eu não sei. É um posicionamento que ele tomou. Nós temos o vice-prefeito que também é um pré-candidato. Nós estávamos na esperança do Hélio Meachon também voltar a disputar a eleição. Havia tantos outros candidatos dentro do grupo com grandes possibilidades de disputar a eleição. Uns querendo comungar com as diretrizes nossas e outros não. Porque eu não sou mais candidato. E nós tivemos na reeleição 65% dos votos de Mojiguassu, dos votos vales de Mojiguassu. É um número bastante significativo. Eu me lembro que a vez que eu fiquei com o primeiro suprente de ser deputado, eu tive uma das maiores votações que a cidade já deu a um candidato. Mas, é sempre assim. Há momentos que você está com mais prestígio, com menos prestígio. Eu não sou candidato. O que nós pretendemos fazer agora? É prestar contas para a população de tudo aquilo que nós propusemos fazer durante esses últimos sete anos de governo. Eu acredito que ao encerrar 2020, com oito anos de administração, o povo vai ver que foi um trabalho sério, um trabalho onde a gente procurou executar as maiores obras sem sacrificar a população de Mojiguassu. Nós nunca, nunca, trabalhamos no sentido de vamos aumentar imposto para poder fazer investimento. Não. vamos colocar a máquina em dia. Vamos fazer a nossa missão de casa. Buscar financiamento sem sacrificar a população. Prefeito, são 12 horas e 20 minutos. Quero agradecer essa entrevista ao vivo. Pedir desculpas aos nossos espectadores aqui. Tivemos problemas com o áudio no começo, infelizmente. Depois a coisa se normalizou. Gostaria de deixar à disposição caso eu não tenha feito alguma pergunta e algo que o senhor queira acrescentar. Inclusive, na verdade, o senhor falou sobre a obra no Hospital Municipal há instantes e eu acho que a gente ainda estava com aquele problema. Gostaria que o senhor repetisse a questão dessa importante obra sendo feita aqui no Hospital Municipal para quem passa pela rotatória já ver essa obra e depois mais alguma colocação que o senhor queira fazer. Bom, tocando com relação ao Hospital Municipal, é uma honra muito grande para mim, para o Dicardo, para a Clara, para a nossa equipe da Saúde inteira, para a nossa equipe da administração, ter conquistado uma obra como essa de radioterapia para o Mujigo Açúcar. Toda a área de oncologia do Hospital Municipal, que nós estamos adquirindo agora um tomógrafo, também com recursos, com recursos, acho que é um recurso federal, me desculpe, eu tenho dúvida se é federal ou estadual esse recurso, mas é um recurso para o tomógrafo, acho que é federal. E que nós vamos com isso completar toda essa infraestrutura de atendimento, os pacientes de oncologia que são obrigados a saírem de Mujigo Açú, viajarem horas, né, para poder ser atendidos em outras cidades, vão fazer agora o atendimento aqui na nossa cidade. É um projeto extraordinário, mas não fica só nisso, nós estamos ampliando o hospital municipal, olha a conquista da nossa faculdade, hoje a gente vê pouca gente falando, mas você imagine daqui a cinco anos, seis anos, sete anos, quando a primeira turma estiver formando, o número de professores na cidade, o número de médicos se atualizando, esse hospital, escola, trazendo novos investimentos para a cidade, e esses novos investimentos, eu quero dizer, Gil, eu estou pretendendo encaminhar agora, já tive uma conversa com a Santa Casa, o Estado não vai mais construir o fórum ali atrás do cemitério, né, ele devolveu aquela área. O que nós fizemos? Fizemos um loteamento ali, com esse loteamento nós vamos destinar o recurso desse loteamento para uma parte para a Fundação Educacional Guaçoana, para uma futura ampliação de estrutura educacional ali. Uma outra parte, nós queremos destinar para a saúde do município. De que forma? Colocando alguns lotes para adquirir dois mil metros quadrados ao lado do hospital municipal, e com isso, a gente ter ali condições de ampliar nos próximos 10, 15 anos fazer com que o hospital de 100 leitos passe para 250 leitos e um outro recurso, outros lotes para a Santa Casa adquirir ali aquele prédio onde funcionava o seletivo até há poucos anos atrás e também aquela casa ao lado. Com esses dois imóveis, a gente tem condições de fazer a Santa Casa ampliar o número de leitos para mais de 300 leitos no futuro, fazendo um prédio vertical. Então, dessa forma, a gente garante com esse espaço do fundo, não de pequenas obras, mas de obras significativas para o futuro da nossa cidade. E aquela de hospital municipal será uma grande referência, junto com a Santa Casa, de um hospital escola, onde a gente vai ter dezenas e centenas de alunos trabalhando gratuitamente em todos os postos de saúde do município nos próximos anos. Olha o quanto nós vamos ganhar com isso. Essa escola importantíssima que vai trazer, sem dúvida nenhuma, mais qualidade de vida para a nossa gente. Prefeito, uma última pergunta, com a sua licença. Sei que já faz quase uma hora que nós estamos aqui, mas eu queria perguntar para o senhor qual vai ser o papel, não do prefeito, mas do cidadão político Walter Caveanha nas eleições de 2020. Além de votar, além de votar. Bem, o nosso grupo, o nosso grupo vai ter que ter o seu candidato. Isso é evidente. O candidato que vai concordar ou não concordar, colocando o seu ponto de vista a respeito, por exemplo, de tudo o que nós estamos fazendo com relação à pandemia. Agimos corretamente, seguimos corretamente, estamos atendendo a todo o protocolo do governo do Estado, estamos atendendo bem a nossa população, a nossa estrutura de saúde está condizente, a nossa infraestrutura também. Então, olha, vai ter que ser a favor ou contra, vai ter que posicionar isso para a população. Os outros candidatos vão querer ser contrários ao posicionamento que nós estamos tomando. Então, essa discussão democrática é que vai balizar o eleitor a colocar o seu voto. Eu tenho sempre dito que eu tenho vivido muito ao longo desses anos e a cada ano a gente vai aprendendo mais. A experiência nos ensina muita coisa. Então, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que essa nossa administração é um balizamento. eu me recordo agora há pouco tempo que me criticaram muito porque foram retiradas algumas árvores ali, ali do Jardim Novo. Nós estamos junto com o Estado, através da Secretaria dos Meios de Ele, discutindo obras importantes e no momento você precisa substituir árvores. nós tiramos 80 árvores ali, mangueiras, foram mais de 25 mangueiras. Nós estamos iniciando um projeto de plantio até o Ipé Amarelo de 2.500 árvores. Tiramos 80, vamos plantar 2.500. Ali no acesso da Faculdade Franco Montoro, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, nós devemos alargar aquela avenida para dar mais segurança para aquela futura universidade, que a gente pretende sonhar com essa universidade, como a Unicamp foi importante para Campinas ao longo desses últimos 50 anos, a Faculdade Franco Montoro vai ser importantíssima para o desenvolvimento de Mojiguassu e da nossa região. E para que os alunos tenham mais segurança em ir até a Franco Montoro, tem que ser duplicada. E na medida que ali for luteando com a saída do aterro sanitário, ali vai ser uma avenida dupla, até a Paula Buena. E com isso a gente vai melhorando o atendimento. Você está tirando algumas árvores, mas se comprometendo a plantar 5, 10 árvores a cada árvore retirada. É isso que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, agora, ali no Ajuntou Parque Cidade Nova, nós resolvemos fazer uma obra, ao invés de pavimento que vai entrar máquinas pesadas, nós vamos fazer uma obra com o programa de croquete. E esse croquete com uma resistência tão boa quanto no pavimento, vai fazer com que a gente tenha que relocar menos árvores ali. Talvez uma meia dúzia delas, mas vai ser replantada de cada árvore que a gente tira, no mínimo 5 tem que ser plantada, mas a gente está plantando 10 árvores. Eu acho que isso é muito importante para a nossa cidade. Eu tenho pessoas ligando aqui no telefone da minha casa falando sobre Avenida dos Trabalhadores, viu Gil? Sim. Avenida dos Trabalhadores é uma avenida extraordinária, né? Ela vem em toda sua extensão. Eu me recordo de quando nós inauguramos ali a ponte de ferro, né? Uma das coisas que retardou um pouquinho a licitação da ponte, porque havia um desejo nosso, inclusive, de fazer uma outra ponte semelhante àquela. Mas o custo era muito alto. Aí tivemos que refazer o projeto, fazer um novo projeto, para que nós pudéssemos ter uma ponte de concreto e não comprometer-se essa ponte centenária da nossa cidade. Tá certo. Prefeito, e uma coisa que o senhor colocou e eu gostaria de repetir, e eu espero muito, do candidato que o senhor apoiar, que deve defender as bandeiras da sua gestão nesses oito anos, mas de todos os candidatos, alto nível, alto nível. E agora eu estou até colocando a minha opinião. Esse negócio de fake news, de falar mal do candidato, mas de forma jocosa, eu acho que isso não ajuda em nada. Obrigado, prefeito, Volta Cavenha, pela sua entrevista aqui na Mogi Play. E quando, já fazia um tempo que a gente estava querendo fazer essa entrevista, infelizmente a pandemia impede que ela seja pessoalmente, mas vamos esperar que a pandemia passe e que eu ainda possa entrevistá-lo como prefeito aqui dentro dos estúdios da Mogi Play. Um abraço. Gil, eu quero agradecer muito você. Nós estamos prevendo agora a inauguração da escola do IP Amarelo, do posto da Zona Sul, a escola, a creche do IP Amarelo, a creche do Pantanal e a creche do Chaparral. E nós vamos fazer essa inauguração também de forma virtual. E quero contar com a presença da Mogi Play nesse evento de inauguração importantíssimo, porque não há condição de concentração. Então, a gente vai fazer essas inaugurações de forma virtual. Eu acho que me coloco sempre à sua disposição. Eu não tenho a menor dúvida. Eu até disse há pouco tempo quando eu estive no bate-papo com a Conan a respeito das eleições. Eu disse o seguinte, há uma preocupação muito grande com relação ao processo eleitoral de que é muito fácil jogar pedra do que defender propostas. A nossa ideia é continuar defendendo propostas de curto, de médio e de longo prazo. Porque nós temos que acostumar a população a debater o futuro. Não é simplesmente ficar criticando um ato. A crítica de um ato tem que acontecer. Mas se você critica, dê a solução. Qual é o melhor caminho? O que fazer? É evitar o só jogar pedra. As fake news estavam aí fazendo isso. Jogando pedra, destruindo imagens e não construindo uma base para que o eleitor possa votar em cima do presente, mas em cima também do futuro. Obrigado, prefeito. Uma boa tarde. Uma boa sexta-feira. Um bom final de semana para o senhor. Muito obrigado, Gil. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos vocês. Parabéns por esse programa extraordinário que vocês conseguiram colocar aqui no Jiguassu. Eu estou sempre à sua disposição, viu, Gil? Muito obrigado. Conversamos ao vivo com o prefeito Walter Caveanha, ao vivo por telefone. Começamos via internet, mas devido à grande instabilidade da internet, não foi possível que a gente ouvisse. na primeira parte da entrevista, ele falou sobre a Covid-19, sobre os aspectos da Covid-19. Pelo que eu entendi aqui, assim como vocês, eu também não tive condições de entender. Enquanto a gente buscava resolver o problema, a gente não, a parte técnica que tentava, ele falou sobre a pressão, sobre a pressão dos comerciantes, disse que não viu o problema, que os comerciantes que fizeram a pressão estão no seu direito de fazer a pressão, que ele se vê numa posição de responsabilidade muito grande em relação aos atos de fechamento, abertura de comércio e que nem sempre pode tomar decisões que agradam, mas que entende a pressão dos comerciantes. Ele também falou sobre as ações da prefeitura no combate à Covid-19, com a criação de leitos Covid, de novos leitos Covid, do uso dos recursos que vem recebido do governo e uma pergunta que eu fiz para ele ainda quando a gente estava com problemas no áudio e pelo que eu entendi foi sobre a UPA do Santa Marta. Eu perguntei por que a UPA não foi reinaugurada mesmo após o prédio pronto e ele disse que faltam recursos para inaugurar a UPA. Só explicando para você que está nos acompanhando é o seguinte, Mojimirim recebe recursos do governo federal para manutenção da UPA, da unidade pronto atendimento. Com a destruição da UPA do Santa Marta esses recursos foram realocados. A prefeitura não ia simplesmente devolver recursos. Então, esses recursos mensais que são repassados foram transferidos para o PPA lá do Jardim Novo. O PPA do Jardim Novo virou então uma UPA recebendo os recursos da UPA do Santa Marta. Para que a UPA do Santa Marta reabra, a prefeitura precisa ter recursos para a abertura médicos, enfermeiros, atendentes, exames, equipamentos, enfim. Mas, ele disse que tem confiança de que vai conseguir com recursos ou do governo federal autorização para abertura de duas UPAs em Mojiguassu ou então com recursos próprios a prefeitura possa fazer um atendimento de UPA lá no Santa Marta. Mas, enquanto isso, a UPA é utilizada como enfermaria Covid caso haja necessidade. Quero agradecer a todos pela audiência. São 12 horas e 34 minutos. A qualquer momento nós voltamos com mais informações nas nossas plataformas. Segunda-feira às 11h30 da manhã tem mais um Play Agora. Essa entrevista com o prefeito Walter Cavenhã estará disponível dentro de uma hora no Facebook e também no YouTube. A gente vai recortar apenas o trecho com qualidade para que o pessoal possa rever e rever para quem não viu ainda porque na Modiplay a gente tem o ao vivo e tem também o on-demand para você assistir quando quiser. Uma boa tarde a todos e um bom final de semana. Play Agora Oferecimento Dakar Veículos Vim que é demais! Quando você compra do comércio local fortalece a economia da nossa cidade e garante o futuro de pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Em uma parceria inédita as associações comerciais em Mojiguassu e Mojimirim estão juntas por um comércio forte em tempos de pandemia. Faça a sua parte compre aqui é tempo de união superação e parceria uma campanha das associações comerciais de Mojimirim em Mojiguassu Juntos somos mais fortes! de Mojimirim de Mojimirim de Mojimirim Obrigado.